Música Cheguei gente mais uma vez, gente do Brasil! Minhas amiguinhas e meus irmãos, como eu escrevo aí nos comentários? Hoje quero ensinar para vocês doces de vitrine, basicamente fatias. E essa aqui em especial é uma fatia feita de chantininho com flocos de chocolate branco. Simples de fazer, fácil para vocês fazerem, colocar nos seus balcões, colocar na sua área de venda, vender para os seus clientes. É muito fácil de fazer isso aqui, vou mostrar o passo a passo para vocês como é que funciona isso aqui. E é simples, prestem bastante atenção como foi feito isso aqui, com o passo a passo agora aqui, nas mãos da câmera. Vai na câmera, busca aqui o passo a passo que eu vou fazer agora para vocês. Ah, detalhe, o Zara hoje vai experimentar uma para vocês, hein? Já, já vocês vão ver como que o Zara vai mostrar isso para vocês aqui, que belezura que é isso. Fiquem com ele, eu fico com vocês, até o próximo vídeo. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 isso aqui tudo da mesa, devagarzinho para não estragar, porque ele vai colocar na área de venda, para mim, então eu vou tirar tudo aqui, que eu vou fazer um negócio especial para vocês, ó que belezura, vou até pegar uma aqui para vocês verem, vou tomar ela aqui, isso aí, dá para isso gente, o que vocês acham que vai acontecer com isso aqui agora, vou experimentar para vocês, antes de experimentar, deixa eu dar um recado, tem que dar um recado, o professor falou que toda vez que você está um vídeo aqui, para vocês compartilhar com o globo, como de costume, que vocês sempre fazem para ajudar a gente, a gente ajuda vocês, nós nos ajudamos, se inscrevam, quem está começando a curtir nosso canal agora, o canal da alegria, o canal que quer mostrar para vocês, o que é que tem que fazer pelo próximo, é o canal do Ronaldo, do nosso professor aqui, ele quer ensinar a todo mundo, quem quer aprender, que venha para o nosso canal, é o nosso canal, gratuito, agora eu vou tirar aqui, o plastiquinho, rapaz, esse negócio aqui deve estar bom, não se esqueça de se inscrever, isso aqui está uma belezura, mais uma, está muito bom isso aqui gente, dá um papel coelho para mim aí gente, por favor, por exemplo, para experimentar o papel coelho aqui, está muito bom comer isso aqui, que delícia isso aqui, tem um cara que está ali ó, dois para comer um pedaço, mas depois eu dou para ele, tem que ser chique ó, então, vem outra aula aí já já aqui, nessas fatias de chocolate, essa aqui, vai estar tudo escrita aí, na descrição do vídeo, vocês prestem atenção, lê lá, no decorrer do vídeo também vai estar escrito as tarjetas aí, que ele tem aqui, e vocês façam, vendam, ganhem dinheiro, e é isso aí gente, mais uma vídeo aula, professor Ronaldo, degustador Sara, com vocês, minhas amiguinhas, que ficam, eles são minhas fãs, e eu estou aí ó, na parada, certo? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e eu mais uma vez, no próximo degustando, vocês aprendendo, e eu degustando, essas belezuras, essas fantásticas doceiras aqui, doceiras não, doces, isso doces, fiquem com Deus mais uma vez gente, fui que eu preciso ver as crianças hoje gente do Brasil, fui! Tchau!